O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho. Essa data foi convencionada no ano de 1985, quando grandes estrelas do rock se reuniram em um festival chamado Live Aid, para arrecadar fundos em prol das vítimas da Etiópia. Led Zeppelin, Phil Collins, Quinn, Tina Turner, Paul McCartney e muitos outros fizeram parte desse show. Pensando nesta data, o Diversidade foi até o município de Esperança visitar o Rock Bar. Nascido há cinco anos, o bar é um sucesso. Astros do rock espalhado por todos os lados. Eu trabalhava na noite, trabalhei de garçom, trabalhei de barman, gerenciam algumas casas em São Paulo, esse estilo do rock bar. E até porque o que finalizou foi isso aí, o Rock Bar ou o Diversidade de Esperança. É uma proposta completamente oposta, né? Porque aqui a cultura, a cultura do Nordeste hoje é o quê? É axé e forró. E eu cheguei com uma proposta diferente e te confesso uma coisa, cinco anos de sucesso no Breche Paraíba. Praticamente desde a sua inauguração que eu já frequento a casa, já vim como cliente, depois vim a tocar, fazer um trabalho que a gente faz todos os meses. Eu costumo dizer que a história do rock bar se confunde um pouco com a história do rock, né? Que o rock veio para desbravar uma época, no começo dos anos 50, e o rock bar veio justamente para isso. Para desmistificar essa coisa do interior da Paraíba, é só forró, o pagode. Não, o rock bar veio para fazer isso, para suprir a carência de rock, a galera daqui, principalmente daqui de Esperança e do Breche. Já pensou dar de cara com Elvis? Beatles? Calma, são só quadros e vinius. Na verdade, ficou 30 anos para eu conseguir esses pitchfotos, que seriam esses vinius com foto. É uma coisa que realmente é que poucas pessoas têm conhecimento do que é isso aí. Porque são todos de coleção e são todos originais. Aí, Nivana, é assim, até porque tem uma coisa assim que é rara aqui, Nivana. Beatles, Elvis, Michael Jackson, Hallstone, Rod Stewart. Todas essas figuras aí, eu tenho em pitchfotos e todos são originais. Decoração para ninguém botar defeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL